Bom dia pessoal, estamos aqui no sítio e estamos aqui, olha lá o que está fazendo, plantando feijão. Ali é o feijão que a gente plantou no São João, os milhos nasciam, mas acho que vai ter que arrancar, porque vai botar o cavalo. Estou aqui, né, quero mandar, a gente vai aproveitar nesse momento, quero mandar um cheiro para a dona Eliana, ali o cheiro querida. Estou aqui, minha filha, sabe, está aqui a moto de meu irmão, ali, deixa eu mostrar a vocês aqui uma coisa. Aqui é uma garagem que a gente vai terminar de fazer, na verdade não é ser dois quartos, mas a gente vai fazer uma garagem, é melhor, a gente acha melhor fazer uma garagem. Tem a telha aqui, já tem a telhado, né? Bom dia, eu sou, eu sou palmeira. É? Palmeira?! Ramona velho! A gente está ali bota um papo. hm limou as roupas. Oi, um abraço para o Gegéu, marido de Vânia, viu, Jácno Gegel. Ah, Gegel Que dia você vem comer o milho Não vou levar pra você não, viu Só vai comer feijão e milho se você vir buscar Eliana, da mesma forma Viu, bonitinho E aí tô aqui, né Tô ali Aqui é o feijão que eu arranquei Não, esse aqui foi o que o Márcio arrancou A gente vai comer ele Os milho tá ali, gente Não sei que milagre Tão ali, pedi pra eles Foram, nem brigaram Tão ali arrancando Caicauã, os gêmeos, né Eles tem o canal também A casa tá desse jeito A gente acordou 10 horas Dá pra vocês? Botei ali um cuscuz no fogo Tá tudo bagunçado Não é assim mesmo Realidade Realidade é isso mesmo Fazer as coisas tudo perfeito O que não é perfeito é coisinho O quarto não dá bagunça Acordou todo mundo agora Tava ali ajudando o meu irmão A fazer a cerca E aqui o meu quarto Que eu dormi com a minha esposa Lá tá tarde e noite Tá escuro A sala tá assim, gente Uma bagunça Ô preguiça Achou preguiça A gente assiste o DVDzinho ali Porque quando eu vim pra aqui Eu vou botar internet Mas É que o quarto dos meninos Olha pra isso que bagunça A peidona passou aqui Vocês viram? Foi um peito de verdade Que ela deu Olha lá Os meninos ali Estão brigando Eu tô vendo A bola cai lá Esse rio tá forte Deixa eu apagar Olha Ali minhas ovelhas Que eu crio aqui na roça Ali, ó As ovelhas do fazendeiro daqui Sabe? Mas a gente diz que é nossa Profetiza, né? Vamos profetizar Tchau, gente Cheiro pra vocês Obrigada Se inscreva no meu canal Vai ter muita coisa boa Viu?